Vale que carinhosamente a gente chama de Valesca, né? A Valesca está tensando a média móvel de 200 do diário, 87,70 como região de resistência, e também vale a pena a gente ficar de olho, porque acima desse patamar também vazio gráfico, sem memória de resistência até o fechamento de gap nos 9363. Vale a pena destacar também que essa semana foi feriado na China, né? Não teve feriado do ano novo chinês, né? Não teve negociação do minério, não teve mercado local. Então, semana que vem aí promete volatilidade para a Vale, que também está forte. Se romper 8,770, pode buscar o fechamento de gap, né? Igual eu falei lá no 93 e 63, e o papel tem um suporte aqui na média móvel de 20, 84 e 10, e abaixo disso um outro suporte na região dos 81. Deve brigar nessa região dos 90 antes de romper, se vier a romper, mas se romper, meio que dado aí o fechamento de gap. Meio que dado não, né? Há boas possibilidades de fechamento de gap que eu mencionei lá nos 93 e 60. Música